Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, espero que vocês estejam super bem porque hoje eu vim falar de um assunto que eu já deveria ter trago aqui há muito tempo no canal, mas eu vim adiando um pouco porque, gente, esse vídeo, se você não entender o que eu estou querendo dizer que é uma informação, pode gerar polêmica e não é isso que eu quero fazer, tá? Então, assim, eu vou tentar explicar da melhor forma possível sem ofender ninguém porque tem gente que se sente por qualquer coisa, né, gente? Então a gente às vezes a pessoa está entendendo mas ela quer entender de outro jeito só para polemizar. Então, assim, hoje eu vim falar sobre aquele tema que eu nunca falei aqui no canal, eu sempre deixei bem aberto para todo mundo fazer aquilo que acha melhor fazer e tem que ser assim mesmo, na verdade, né? Vim falar sobre porte de xau-xau, tá? Então, assim, gente, para todo tipo de raça, existe um padrão e quanto mais dentro desse padrão o cachorro estiver mais puro ele é, ok? Então, assim, existe uma série de fatores que faz com que o seu cachorro seja um cachorro padrão da raça, tá? Bem puro mesmo, considerado. É por isso que existem aí esses concursos que eu nunca coloquei o Kodan, né? mas eu sempre vi muito desde que eu comecei a ter essa raça eu comecei a ver também muitos criadores isso é aqui no Brasil e internacionalmente. Existe sim um padrão e hoje eu vim aqui para falar sobre esse padrão até porque tem muita gente que está adquirindo xau-xau e está adquirindo xau-xau, assim, de uma linhagem de sangue que não favorece muito, sabe? Que às vezes se torna agressivo por causa de cruzamentos errados, tá? Então, assim, recentemente eu participei da edição da Cães e Cia e nessa edição até um criador ele citou sobre isso e eu acho interessante abrir isso porque isso é uma das coisas que a gente tem que saber primeiro uma das, tá? Que a gente precisa saber antes de a gente criar um xau-xau é sobre o porte, tá? Então, assim, muitas coisas que acontecem com essa raça é devido ao porte Então, assim, quando você vê que um xau-xau ele é agressivo possivelmente ele é um cachorro que está fora dos padrões Não é regra, claro mas geralmente é isso Inclusive eu fiz um vídeo aqui do aniversário do Kodan que eu mostrei como que é um pedigree Lá eu mostrei se você quiser dar uma olhada Lá eu mostro como que é o pedigree ou um documento Pedigree é a árvore genealógica dele Lá está dizendo quem são os pais quem são os avós quem são os tataravós é a árvore genealógica ali mostra a pureza do sangue Então, assim, quando eu comprei o Kodan eu não estava muito preocupada com isso até porque eu não entendia Mas hoje tendo uma noção e vendo muitos relatos de pessoas que têm medo de comprar essa raça eu me senti no dever de vir aqui falar sobre a pureza da raça do chão Eu vou procurar na internet porte de cachorro desde filhotes para você ver como que eles são quanto filhotes para vocês não comprarem gato por lebre então vocês saberem definir certamente como que é um filhote Então, assim, quando você for adquirir um filhote você tem que avaliar desde pequeno como que ele é se ele é trompudinho ou se ele é mais magrinho Muitas pessoas no meu último vídeo teve um comentário gigantesco de pessoas que estavam em dúvida sobre isso perguntando sobre preço Só que assim, gente quando você for comprar um cachorro acho que a coisa que você não pode estar muito preocupada é claro que você tem que ter um orçamento Você não pode focar só no preço Então, é uma coisa que vai misturando e pode perder numa pureza do sangue Então, você não pode ficar preocupado Então, eu vou mostrar pra vocês aí num site de um dos criadores que eu considero muito bons o que é um padrão da orelha como que é o tronco como que é a cabeça como que é o focinho e também nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como que eles são quando filhotes e como eles são como adultos Ah, Débora eu tenho um cachorro que não segue esse padrão O padrão do meu cachorro é mais parecido com um lobo que é o que mais tem, gente é o que mais eu encontro Só que assim o que eu quero dizer pra vocês eu não estou criticando dizendo o seu cachorro não é puro é, tchau, tchau não basta ter língua roxa tá, gente porque vamos supor às vezes a minha mãe é branca o meu pai é negro e eu nasci negra então, quer dizer eu continuo sendo filha da minha mãe e do meu pai só que eu vim com traço mais do meu pai né, mais com o tom de pé do meu pai e às vezes eu vim com os traços da minha mãe então assim o que eu quero dizer pra você às vezes a língua puxou do chau chau mas às vezes outras características não vão ser tão puras o chau chau em si que é o padrão agora lá que é considerado pela confederação que é valorizado é um cachorro que o porte dele é mais largo peito mais largo cabeça mais larga patas mais grossas então tudo isso tem influência ok eu vou deixar bem claro isso pra vocês pra ninguém me tacar pedra me dizer Débora você nossa gente vamos deixar bem claro isso aqui porque eu precisava falar desse assunto porque eu já ganhei um espaço aqui no Youtube e muitas pessoas já me conhecem como uma pessoa que tem chau chau que cria chau chau ok então eu poderia deixar esse assunto pra lá nunca tocar nesse assunto nem nada até porque eu não te conheço pessoalmente eu não tenho intenção nenhuma de ofender ninguém aqui com isso tá gente então assim continue amando o seu cachorro do mesmo jeito continue mas é diferente um chau chau padrão para um chau chau primitivo o primitivo já fala é primitivo é o que originou depois foi entrando com padrão eles foram melhorando a raça e agora eles consideram esse tipo de cachorro padrão ok então espero que eu tenha deixado isso bem claro e agora vamos pra tela do computador pra vocês entenderem tudo que eu vou falar e eu vou narrar lá pra vocês entenderem bom pessoal agora nós estamos aqui no site do xambalá.vet.br gente esse site eu já tinha falado em algum vídeo meu aí tá mas é um site que trabalha com esse tipo de cachorro né eles trabalham com outras raças também mas o foco aqui é o chau chau né que é a raça que eu mais converso aqui com vocês aqui no canal então pessoal o que eu estava muito afim de mostrar pra vocês é exatamente esse site aqui olha só vamos por parte aqui em cima ele é um cão muito ativo né ele tem uma atividade boa né ele é um cachorro compacto tá então compacto de lombo curto acima de tudo bem proporcionado tá vendo gente de aspecto leonino forte digno e orgulhoso bem estruturado a cauda é claramente portada sobre o dorso aqui ó gente olha tá vendo isso aqui a cauda é colocada aqui sobre o dorso tá então essa característica é é original do chau chau tá todos são assim é um cachorro tranquilo ele é um bom guardião sua língua é azul tá azul escura é único por seu andar tá ele anda saltitante gente observa um chau chau andando eles andam tipo dando uns pulinhos tá é um cachorro super independente não é aquele cachorro que exige que você fique dentro de casa dando atenção não mas ele é um cachorro muito muito leal tá vendo leal aqui e muito reservado tá ele não é daqueles cachorros que gostam de um monte de coisinha parece um cachorro até antipático mas não é é o comportamento dele eu adoro então assim gente olha ele é um cachorro quadradinho tá vendo olha então ele não é um cachorro nem muito longo e nem muito alto aqui tá então vamos agora pra cabeça pessoal olha só observa aqui esse focinho também ó tá vendo ele é bem largo olha a posição fica os olhos ficam aqui e o focinho fica pra fora aqui dos olhos tá vendo agora aqui ó gente vamos falar da cabeça o codão tá aqui perto de mim aqui tá fazendo barulho na cabeça observa esse aqui ó tá vendo o focinho dele é muito comprido e fino olha só ele é tipo um lobo olha só ele faz um triângulo aqui ó aqui tá vendo o focinho uma cabeça correta essa daqui ó essa do meio tá então aqui ele tá virado de lado né de perfil e observa que ele tem os olhos mais caidinhos mais fechadinhos e o focinho largo tá então essa cabeça aqui é correta agora uma cabeça excelente pra raça é essa daqui é a terceira tá então assim bem mais ruguinhas quando o codão ele tá na rua ele posiciona a orelha dele igual a esses aqui então fica pra frente aí as ruguinhas ele aparece mas dentro de casa eu não sei o que acontece que o codão joga a orelha pra trás fica só com a orelha pra trás então gente nesse site que vocês vão conseguir ver olha só como é que é a posição aqui o codão não é assim não ele não tem essas orelhas tão afastadas assim e nem tão juntas assim o codão tá igual esse aqui tá então essa é a posição correta das orelhas os lobos são bem próximos assim uns que são parecidos com lobos eles tem as orelhinhas mais próximas eles são pontudinhos também mas são próximas e tem uns que tem as orelhas bem longe parece até um urso esse aqui e a posição perfeita é essa daqui tá o corpo já mostrei pra vocês aqui fala sobre a calda dorso curto plano forte lombo robusto tá aqui ó eles ficam bem retinhos até os que se parecem com o lobo eles tem essa postura também tá gente o andar é parecido tudo é um chau chau né na verdade mas só que é um chau chau primitivo tá então esse é o padrão da raça que eu gostaria de mostrar pra vocês ó vários várias cores vários exemplares aqui tá vendo pelo curto pelo longo tá então tudo isso são padrões ok então agora nós vamos pra próxima etapa que eu vou mostrar pra vocês as características já dos chau chau que eu tenho encontrado na internet e agora gente eu vou encerrar esse vídeo por aqui porque já está ficando muito longo e já trago novidades pra vocês pro próximo vídeo tá mostrando a imagem de cachorros filhotinhos bem recém-nascidos e maiorzinho pra vocês conseguirem identificar na ninhada se é uma ninhada de bom porte ou um porte mais primitivo ok então aí você vai avaliar o que você quer pra sua vida né qual campanheiro você quer tá bom então eu fico por aqui até o próximo vídeo que vai vir muita coisa bacana aí pra tirar dúvida de vocês muitos filhotinhos lindos que vocês vão se amarrar em conhecer ok então um grande beijo e até o próximo vídeo tchau tchau